Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Danilo Gentili é acusado de pedofilia em post de Maisa Silva. Danilo Gentili fez um comentário ousado num post de Maisa Silva no Twitter. Aproveitando o intercâmbio nos Estados Unidos, a estrela tremposou para uma foto ao lado de duas amigas e legendou, miga norueguês e miga russa. Não demorou muito para o humorista usar a rede social na quinta-feira, dois oito, com um objetivo inusitado. Apresenta a russa pra mim? Pediu ele. Maisa, conhecida por ser empoderada e feminista, rebateu o colega de emissora, para de ser maluco. Ela tem 15 anos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.